26 de Setembro, Dia Europeu das Línguas Sabias que muitas línguas têm mais de 50 mil palavras? E sabias que, apesar disso, nas conversas do dia-a-dia, os falantes apenas utilizam algumas centenas de palavras? Este spot é uma iniciativa do Governo dos Açores no âmbito do Programa Cidadania Europeia, a Europa para os Açorianos, e tem a parceria da EPROSEC e da RDP Açores. Legenda Adriana Zanotto